É isso que o Dev Java acha do Laravel, tá ligado? Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo, meu jovem. Sou um desenvolvedor Java aí com 17 anos de experiência, tá ligado? E nas lives aqui eu experimentei por alguns dias o Laravel, né? Frameworkzinho queridinho da galera do PHP que adora o Laravel, né? Então quais foram aí as minhas impressões, né? Gostaria de dizer pra quem não acompanhou, acompanha esse conjunto de lives aqui, né? E eu mexendo lá no Laravel, mas a gente vinha de uma maratona, vamos dizer, né? Onde todos os dias eu estava testando vários frameworks. Estava fazendo o mesmo sisteminha em vários frameworks diferentes. Flutter, Java com jQuery que foi o primeiro, sei lá, mano. Qualquer framework que você falar do Atnet eu tentei também. Em Kotlin, Swift, eu fiz tudo que é tipo de linguagem de ferramenta. E eu testei na época, testei até o tal do Low Code, que não deu muito certo. Mas eu tentei, né? E é a minha opinião que ficou sobre o Laravel, né? Sobre essa tentativa que eu fiz aí, Laravel, Laravel, não sei. Diz aí nos comentários qual que é a pronúncia correta. Eu acho que é Laravel, Laravel, sei lá. Eu nem sei não. Mas o ponto é, né? Nesses testes que eu fiz aí com o Laravel, eu fiquei com uma coisa que me marcou muito. Quando o pessoal me perguntou aqui, né? Aliás, deixa eu até ler o comentário aqui, olha só. É... Foi o comentário do Henderson Silva, né? Cara, qual a sua opinião sobre o Laravel, né? E aí... Bom... Quando ele me falou isso, eu lembrei de uma coisa que me surpreendeu muito, tá ligado? Que o pessoal não debuga no PHP. Falei, como assim? Porque eu estava tentando, queimando a cabeça lá pra botar um breakpoint na ferramenta. Eu fui, procurei como fazer, né? E aí indicaram a ferramenta, eu instalei, fiz as coisas. E aí eu tentei até no Visual Studio Code, né? Fazer a configuração do debug. E não dava pra fazer. E eu até boa parte da live ali, assim, que não foi uma live só, né? Mas eu gastei um tempo considerável tentando configurar o debug. E aí a galera do chat doida falando, mano, ninguém debuga o PHP não, velho. O cara tá tentando debugar o PHP? Como assim? Bota uns prints, não sei o que, né? E isso foi um ponto que me marcou muito. Porque de todas as tecnologias, né? Essa daí que eu tive a oportunidade de pôr a mão ali naqueles dias. Naquelas lives maravilhosas. Essa foi a única, cara, que eu me lembro que não dava pra debugar. E eu falei, ué, que estranho, né? Cada tecnologia tem sua peculiaridade, né? Tipo assim, eu como desenvolvedor Java já tenho uma cabeça, né? Tipo, Java a gente debuga. Eu mesmo desenvolvo debugando, tá certo? Isso até surpreende algumas pessoas, né? Uma braçoeda aí, meu colega, na época que a gente trabalhava junto aí. Uma grande varejista do Brasil. E ele falou, como assim, ué? O Juquinha desenvolve o debugando, né? Como é que é isso? E isso vem de uma aprendizado que eu tive na faculdade, né? Uma daquelas poucas matérias úteis da ciência da computação. Eles mostravam uma linguagem de programação que eu não me lembro exatamente. Eu acho que era uma tal de Smalltalk. Mas assim, era uma linguagem que era mais orientada ao objeto que o Java. E nela você programava debugando. E esse conceito eu trouxe ele pro Java, tá ligado? Tudo bem que a dinâmica é um pouco diferente. Porque quando você tá nessa linguagem aí que eu vi na faculdade, a própria ferramenta já era tudo integradinho pra você fazer desse jeito. No Java você põe o breakpoint. Você tem que usar algumas ferramentas ali no Eclipse. Você tinha a opção de inspecionar. No IntelliJ você tem a opção de evaluate a variável, né? E tal. Mas a ideia é a seguinte, né? Eu tô programando aqui. O que eu vou fazer? Eu vou rodar meu código e pôr um breakpoint. E aí naquele breakpoint eu vou usar as ferramentas pra analisar o estado, o valor de cada variável, pra eu pensar melhor na próxima linha, né? Óbvio, tem cenários que não precisa fazer isso. Mas é muito comum na nossa vida aí de programador, principalmente depois que você vira senior, né? Você pega sistema que você nunca viu na vida e tem que achar bug, reproduzir erro, enfim, criar coisa nova lá. Criar coisa nova nem nem tanto cenário, né? Mas às vezes quando você tem uma situação onde você precisa corrigir algum bug, alguma coisa que não tá funcionando conforme esperado, é bem comum, né? Que você possa usar essas ferramentas, porque aí você vê lá o valor das variáveis, você vê possibilidades, né? Você pode até testar, você pensa, será que esse código vai funcionar? Você escreve ali a linha de código, tudo isso que você é um programa pausado no breakpoint, né? E aí você manda a ideia executar aquela linha de código, você já vê o que vai acontecer, e aí você já sabe mais ou menos o que vai usar, né? Inclusive no JavaScript, né? Pra programar em jQuery, por exemplo, aí no browser, ali dá pra você usar muito isso também, né? No DevTools, você pode colocar as coisas que você quer, inspecionar no console, ver se é aquilo mesmo, às vezes tá com um erro de formatação, você esqueceu de alguma coisa, você quer ver se tem alguma parada desse tipo, você faz, coda ali, copia, cola no seu código fonte, salva, atualiza a página, então fica um processo bem dinâmico, né? E quando a gente acostuma a fazer as coisas debugando, se você tira o debug, é como se cortasse uma das pernas, eu me sinto assim, eu me sinto amputado, tá ligado? Porque, tipo, fica muito mais difícil, né? Tudo que eu vou fazer, eu tenho que pôr o print, né? Que assim, antes de aprender a debugar, eu fazia assim também, né? Eu colocava print, aí eu ficava olhando o log, não sei o que. Isso aí é prático, é quando você tá desenvolvendo uma coisa pequena dentro da sua IDE, né? Aí você nem sente a diferença. Mas vamos supor que é um negócio mais complexo, que roda no servidor, alguma coisa assim, só pra você abrir o log já dá trabalho, né? Então, isso foi uma coisa que me marcou muito ali no uso do Largo, né? Agora outras coisas eu achei bacana, achei fluido de fazer, achei ele em si leve, né? Acho que isso é um ponto também, no Java a gente precisa tanto debugar, porque, principalmente Java legado, né, mano? Na época, quem aí é javeiro, pode falar pra mim aqui o que você acha do WebSphere, tá ligado? WebSphere, porra, é um negócio que só pra você, você fazia alguma coisa e salvava ali, até ele publicar no servidor ou reiniciar o servidor em algumas situações, não, demorava coisa de 5 minutos, 10 minutos. Eu lembro de trabalhar uma empresa que você salvava a página e demorava 5 minutos ali pra compilar, pra fazer tudo, né? Mas aí nesse caso era porque a máquina era muito ruim lá, né? Mas, enfim. Então, o debugger é importantíssimo pra isso, porque quanto menos eu tiver que parar e subir de novo a minha aplicação no Java, que é pesado, é mais rápido e produtivo você, né? Meu dia a dia, inclusive, acesse meu curso, cursojoventranquilão.online, lá eu conto pra você várias ferramentas aí que você vai usar no seu dia a dia pra poder se tornar mais produtivo, né? E tornar-se um programador que não faz hora extra e por isso tem qualidade de vida e tem muita vida aí pra aproveitar, né? Você tem 7 dias grátis, então corre lá, cursojoventranquilão.online, tá ligado? E o debugger é uma dessas ferramentas aí que mudou a minha vida total. E quando eu cheguei ali pra desenvolver em PHP com o Laravel, eu não consegui configurar o debugger, e a galera falou que ninguém debuga o PHP, tinha vários artigos lá, faz essa ferramenta, não sei o quê. Tinha um tal de, se eu não me engano, era o xdebug, né? Que você podia, eu não lembro. Pode ser que eu esteja falando uma... Eu esteja até confundindo com a tecnologia, mas se eu não me engano, um plugin chamado xdebug, você punha lá, eu tentei configurar, não deu certo e tal. Então, é uma coisa estranha, né? Porque no Java isso aí já é padrão, né? Quando você roda na IDE lá, já tem o debug, default, é só você pôr os breakpoints e pronto. E aí você vai saindo, fazendo as coisas. Então, acho que esse foi o único ponto aí que eu achei estranho, né? No Laravel, inclusive eu sempre menciono, né? O .NET eu também lembro que teve uma coisa bem estranha que eu não achava as coisas dele no Stack Overflow. Aí tinha que olhar a documentação, olhar a documentação, parto, né? Você tá... O Stack Overflow, você bate o olho, já vê o exemplo ali, você já entende, né? Agora a documentação, os caras vão te introduzir, dar o conceito, não sei o quê. Um negócio que você faria em dois segundos, olhando o código, copiando, colando, adaptando. Você vai ter que entender um monte de coisa. E o pior da documentação, né? Ela explica, explica, explica e não põe a porra de um exemplo. Pessoal que escreve documentação, coloquem exemplos, mano. Isso aí já era o programador ágil, né? O programador que já tá acostumado aí a ler código, essas coisas. Mano, se você bate o olho no código, você já sabe como é que resolve um problema, né? Então, é isso que o DevJava, no caso eu aqui, acho do Laravel, tá ligado? Diz aí a sua opinião nos comentários, que eu quero saber, tá ligado? E clica aqui no card direito, ó, pra gente ir pro próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco sobre o Clear & Code. Vou trazer pra vocês a verdade sobre o Clear & Code. Nesses 17 anos aí, trabalhando como programador, isso aí é um trem que tá sempre por aí, né? Sempre gerando... Bom, não vou começar a falar aqui. Clica aqui pra gente curtirar essa conversa, beleza? Beleza?